Feia me escuta, porque eles na maior é simbora Só querem provar o teu mel, só querem sentir o teu cheiro Feia me escuta, quando o sangue é novo há muita disputa Eles só querem provar o teu mel, pra depois de abandonar a colmeia Feia me escuta, porque eu não te aconselhei, menina Não vais me escuta, que eu não te aconselhei, querida Não vais me escuta, que eu não te aconselhei, menina Não vais me escuta, que eu não te aconselhei, querida O tempo passa, deixa lembranças Ontem não é hoje, vida não para Aquela menina, toda boazinha O peito raspa chau, é tudo chau chau Todo mundo provou, o mel e acabou Eles só queriam provar o teu mel Pra depois de abandonar a colmeia Tá sem ti na via Não vais me dizer que não te aconselhei, menina Não vais me dizer que não te aconselhei, menina Não vais me dizer que não te aconselhei, querida Hoje tá sem ti na pele Tá sem ti na pele Tá sem ti na pele É lá Feia não te atrapalhei Com as emoções da juventude Preserva-te, miúda Focatiro amanhã Porque o papá Amanhã pode nos dar A savana e a guaraná Contigo vão afundar Fia Fia Acolhei a la carne Arrindo a tuquelo matar Não vais me dizer que não te aconselhei, menina Não vais me dizer que não Te aconselhei, querida Não vais me dizer que não te aconselhei, menina Não vais me dizer que não te aconselhei, menina Não vais me dizer que não te aconselhei, menina Não vais me dizer que não te aconselhei, menina Ele provou, ele provou Ele provou, ele provou Todo mundo provou